Não acredito, Lisa. Você realmente falsificou o seu boletim escolar. Como você pode ser tão ignorante? Pai, eu sinto muito. Você pode evitar as desculpas. Primeiro, mostre-nos seu boletim escolar real. Você realmente tem que ver isso? Sim, eu quero ver isso. Não podemos simplesmente esquecer tudo? Não, não podemos fazer isso. Agora me mostre seu boletim escolar, Lisa. Ok, aqui está. Oh meu Deus! Quão ruim é isso? Esse boletim escolar é uma catástrofe. Já tem alguma novidade, Samuel? Meus pais estão falando com Lisa agora. Desta vez, ela realmente deu um passo longe demais. Acho que a punição deles será severa. Bem, ela falsificou seu testemunho e foi pega fazendo isso. E todo mundo sabe disso porque ela estava na TV. Lisa não deveria ter feito isso. Eu posso entender seus pais. Sim, eu também. Mas espero que todos se acalmem em breve. Em algum momento, tudo voltará ao normal. Mas isso vai levar tempo. Sim, espero que sim. Você ainda tem um F no comportamento. Como isso é possível? Eu faltei à escola muitas vezes. Mas o Sr. Kunze também é muito rigoroso quando se trata de notas. Como você pode se tornar algo com essas notas, Lisa? Como você deve encontrar um emprego mais tarde? Eu não tenho ideia. Vou resolver isso de alguma forma. Marie, vamos conversar em particular por um minuto. Estou me metendo em problemas agora? Você pode apostar nisso. Querida, por favor, se acalme. Lisa sabe que cometeu um erro. Quer que eu me acalme? Você perdeu a cabeça? Lisa falsificou o seu boletim escolar. Ela deve ser severamente punida. Só não quero que ela fique triste. Ela foi longe demais dessa vez. Marie. Ela mentiu para nós e nos envergonhou. Isso é imperdoável. O que devemos fazer agora? Precisamos pensar em uma punição para ela. Em que você está pensando? Acho que devemos colocá-la em prisão domiciliar. Por quanto tempo? Durante todo o verão. Olá, Samuel. Tudo bem? Oi, Lisa. Eu estou bem e você? Comigo também. Acho que estou prestes a ter problemas reais. Sim, eu também acho. Você pode falar bem de mim com mamãe e papai? Eu posso tentar. Mas não será fácil. Acho que nunca estiveram tão bravos com você. Caramba! Eu não deveria ter falsificado o boletim escolar. Lisa, entre na cozinha, por favor. Está chegando. Me deseje sorte, Samuel. Você ainda está com raiva? Sim, nós somos. Falei com sua mãe. Estamos muito decepcionados com você. Posso compensar isso? Eu realmente farei tudo. Sim, você fará qualquer coisa que lhe dissermos. E você vai estudar para a escola todos os dias. Ok, eu vou fazer isso. Eu prometo a vocês. Isso não foi tudo. Você receberá outra punição por mentir para nós. Que tipo de punição? Eu tenho que limpar o banheiro de novo? Não, isso não é suficiente. Você está em prisão domiciliar. Prisão domiciliar? Por quanto tempo? Para todas as férias de verão. Você realmente não quis dizer isso, não é? Ah, sim, Lisa. Você pode acreditar em nós. Eu não posso sair durante todo o verão? Isso mesmo. Você estará apenas no seu quarto estudando. Não, por favor. Você não pode fazer isso comigo. Sim, nós podemos. Vá para o seu quarto agora mesmo e comece a estudar. Mamãe e papai realmente não querem dizer isso. Eu não posso sair durante todo o verão? Isso não pode ser verdade. Vai ser o pior verão da minha vida. Qual é a aparência? Meus pais pararam de gritar. Isso é uma boa notícia, não é? Sim, mas Lisa ainda está chorando depois de 20 minutos. Você sabe o que seus pais disseram? Não, eu não consegui ouvir. Não me atrevi a entrar na cozinha. Em seguida, pergunte a Lisa o que aconteceu. Eu também quero saber. Ok, eu vou para o quarto dela. Ei, Lisa, está tudo bem? Não, nada está bem. Não, nada está bem. Eles me colocaram em prisão domiciliar. Mas por quanto tempo? Durante todo o verão. O que eles realmente não querem dizer isso, não é? Aparentemente, eles sabem. Como eles podem fazer isso comigo? Vou falar com eles. Espere aqui. Estou em prisão domiciliar. Eu não posso ir a lugar nenhum de qualquer maneira. Não acha que temos sido muito duros com a Lisa? Muito difícil. Nunca. Eu adoraria que a prisão domiciliar fosse ainda mais longa. Mas ela ainda é tão jovem. Ela deveria aproveitar o verão. Samuel pode aproveitar seu verão. Ele também fez algo por isso. Precisamos ser duros com a Lisa. Caso contrário, ela não aprenderá com o seu erro. Oi, mãe. Olá, pai. E aí, Samuel? Não é uma boa hora agora. Lisa está muito arrependida pelo que ela fez. Ela deveria ser. Ela realmente precisa ficar em casa durante todo o verão? Acho que é um pouco difícil demais. Sim, ela precisa. E se você me perguntar de novo, você pode ser a companhia dela. Ok, eu não estou fazendo mais perguntas. Bem, então vá até Lisa e diga a ela que estude. Vou verificar o que ela aprendeu amanhã. Faremos isso todos os dias a partir de agora. Ok, vou contar a ela. Eu tentei, Lisa. Mas não funcionou de jeito nenhum. Papai está muito zangado. Sim, eu sei. De qualquer forma. Obrigado, Samuel. O que você está fazendo agora? Nada. Vou ficar no meu quarto. O verão passa rápido. Você verá isso. Espero que sim. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro. Samuel, atire. Todos na classe vão para a piscina hoje. Sara, Marcos e Jonas também estão lá. Lisa pode vir conosco? Não, absolutamente não. Lisa está em prisão domiciliar. Mas, pai, ela está no quarto há uma semana inteira. Um dia fora definitivamente seria bom para ela. Lisa deveria ter pensado nisso de antemão. Ela definitivamente vai ficar em casa hoje. Por favor, pai, faça isso por mim. A resposta continua sendo não. E eu não quero mais ouvir perguntas como essa. Agora vá para a piscina antes que eu coloque você em prisão domiciliar também. Desculpe, Lisa. Ele disse não. Está tudo bem, Samuel. Eu não esperava mais nada. Desejo a você muita diversão na piscina. Obrigado, Lisa. Seus pais ainda estão chateados, não é? Sim. Eles estão falando sério dessa vez. Não está bem em casa agora. Isso é uma verdadeira vergonha. Há algo que possamos fazer para ajudar? Não, na verdade não. A menos que você possa voltar no tempo. Então, podemos evitar que Lisa falsifique seu testemunho. Todo mundo está se divertindo e eu estou sentada no meu quarto. Isso é injusto. Duas semanas de prisão domiciliar teriam sido suficientes. Por que um mês e meio? Lisa, o que você está fazendo? Nada. Só estou sentado. Você deveria estudar. Comece a trabalhar ou você não ganhará mais dinheiro. Agora basta. Eu preciso fazer alguma coisa. Não posso passar meu verão inteiro aqui. Lisa, aonde você vai? Eu vou consertar isso. Você tem um plano? Sim, mas não posso te contar, mãe. Preciso que confie em mim. Tudo está voltando ao normal. Ok. Por favor, tenha cuidado. Sério, você está me deixando ir? Sim, mas você deve se apressar. Seu pai estará de volta em meia hora. Ok, mãe. Eu vou resolver isso. Eu te prometo isso. Essa deve ser a entrada. Ele é o único que pode me ajudar agora. Espero que ele tenha algo para mim. Oi, Lisa. É bom ver você. Olá, Dr. Wunder. Por que você está aqui hoje? Eu realmente preciso da sua ajuda. O que você fez dessa vez? Eu cometi um grande erro há uma semana. Preciso desfazer isso de alguma forma. Você pode me ajudar com isso? Sim, claro que eu posso. Venha, eu preciso te mostrar uma coisa. Bem, o que você está dizendo? Ela é linda, não é? Você quer dizer a máquina de lavar? De jeito nenhum vou lavar sua cueca. Eu prefiro ficar em casa durante todo o verão. Não é estúpido. Não é uma máquina de lavar normal. Com isso, você pode viajar no tempo. Sério, isso funciona? Sim, funciona. Você pode viajar de volta por até um mês. Isso é perigoso ou algo assim? Não, nada vai acontecer com você, eu acho. Mas há um problema. O que é? Suas meias sujas também estão aí? Não, mas você só pode ficar no passado por no máximo três minutos. Acho que três minutos são suficientes. Ok, então vamos começar. Marie, você viu Lisa? Não, por quê? Acho que ainda não a punimos o suficiente. Vou deixá-la limpar o banheiro. Acho que ela está em seu quarto. Ok, obrigado. Você está pronta, Lisa? Sim, mas por que eu tenho que usar esses pijamas? Por quê? Caso contrário, a máquina não funcionará. E por que parece legal? Ok, então eu vou entrar na coisa? Isso mesmo. Vou te mandar de volta uma semana. Ok, obrigado, doutor Wunder. Ok, e agora? Está prestes a começar. Prepare-se. Estou pronto. Ok, divirta-se então. Ah! Funcionou. Estou no passado. Funcionou. Estou realmente aqui. Eu preciso me encontrar rapidamente. Antes de dar aos meus pais o boletim falso. Com este boletim escolar, sou o mais legal da turma. Talvez até em toda a escola. Mal posso esperar para mostrá-lo para mamãe e papai. É melhor ir para casa o mais rápido possível. Não, Lisa, não faça isso. Quem é você? E o que você está vestindo aí? Sou Lisa, mas sou do futuro. Por favor, confie em mim. Você não pode falsificar o boletim escolar. Por que não? Você será pego e ficará de castigo durante todo o verão. O que devo fazer então? Eu não posso mostrar aos meus pais a coisa real. Sim, você deve. Eu realmente tenho que fazer isso? Sim, por favor. Confie em mim. Eu tenho que voltar para a máquina de lavar agora. E funcionou. Sim, acho que sim. Mas eu preciso ir para casa para verificar. Lisa, você já limpou o banheiro? Não, porque eu deveria limpá-lo. Essa foi a punição por seu boletim escolar ruim. Essa é a única punição que eu tenho? Não, você também está em prisão domiciliar. Por quanto tempo? Por uma semana inteira. Obrigado, pai. Você é o melhor. Quem não estava na piscina? A. Sarah B. Mark C. Jonas Deixe um comentário. Não, porque não está na piscina.